The Flippes, cheguei aí, cheguei aí, vem cá! O Numa kommt zu meiner Minholo solo, olha! Vem, 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 vem! Agora fica de mira então? Aham! Fica de mira aqui! Guys, vamos ficar de mira o Flippes aqui! Fica de mira aqui, o cara vai avante! Ó, fica de mira aqui! Não faz barulho, não faço barulho! Ah, ali em aqui, ali em aqui, ali em aqui! Trepe! 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 Eu não tenho no smoke, não! Fica parado, fica parado! Olha a antena, Bih! Eu fiz um carrinho aí pra... Eu acho que tá tudo na garagem, escutaram as mão caramba viajando, mas agora manhã... Fui flip! Fui flip! Pior é pra eu ter avançado. Gente, tá, acho que não foi legal. Sem carga. Ah, nunca vi que tá lá atrás. Ele tem que escada, cara. Volta pelo gramado, vai pela grama, né? Tem que escada forte, tá? Vou passar a limpar no caixa de vidro, tá? Parei de milhão, milhão de antena. Tem isso num torre, mano. Eu faço um negócio pra HCP. Mais dois, mais dois, mais dois. Tem cura? Nada aqui, guys. Tão amparados na base. Ah, os caras, sei lá. Falaram que tava full flip, eu saí da A, hein, cara? Full flip! Tem um bombeiros, bombeiros! Acho que ganha! E vai a escada. Sai, gringão, B. Passou! 63 da jet, 63 da jet. Meu Deus! Aaaai, papai! Que delícia, meu Deus do céu! É isso aí, meu Deus.